Olá, na nossa aula de hoje, falaremos acerca da ponte retificadora. O objetivo da ponte retificadora é de converter uma tensão alternada em tensão contínua. Portanto, a tensão alternada é ótima para ser transmitida por longas distâncias. É por isso que a tensão que parte da TK é uma tensão alternada. É alternada porque não há possibilidade de perca de tensão. Se a EDM transportasse ou tratasse a tensão de ca hora baixa até ca em corrente contínua, haveria grandes perdas de tensão ao longo do percurso. É por isso que a tensão é transmitida por longa distância em tensão alternada. Entretanto, para os nossos aparelhos que utilizamos lá em casa, o mais adequado é uma tensão contínua, pois a tensão contínua se mantém estável ao longo do tempo. Portanto, não é só a ponte retificadora que existe para transformar tensão alternada em tensão contínua. A ponte retificadora é este componente aqui. Isso chama-se ponte retificadora, porque tem a entrada da corrente AC e a saída da corrente já polarizada. Assim como vem aqui na figura. Através dessas duas entradas aqui no meio, entra a corrente AC e aqui teremos uma tensão já positiva, ela já convertida, uma tensão nesse caso positiva. E do outro lado teremos uma tensão negativa. Nesse caso, já teríamos convertido a nossa tensão alternada em tensão contínua. Mas, o que é este componente? Como é que ele foi feito? Na verdade, meus amigos, são quatro diodos aqui dentro, ligados dessa forma. Reparem, são quatro diodos. Isso quer dizer que além da ponte retificadora, existem outros tipos de circuitos retificadores, que dependendo da aplicação, também podem ser úteis. O que todos eles têm em comum, é que eles usam um componente eletrônico chamado diodo. Tipos de retificadores. Aqui falaremos da retificação de meia onda, que é um circuito que usa apenas um diodo para converter a tensão alternada em tensão DC. Vou aqui montar um circuito. Essa aqui é a nossa entrada de tensão. Esse aqui é um transformador. Ok? Essa aqui é a nossa bobina secundária. E temos aqui uma tensão de trabalho. É AC. AC. Já vi aqui o símbolo. 220 volts. Ok? Reparem aqui. Temos uma tensão AC. É claro também que na saída teremos também uma tensão AC. Só com uma voltagem bastante reduzida. Isso depende de cada transformador. Vamos supor que seja uma tensão de 16. 16 volts. Um corrente AC. Para converter essa tensão ou esse circuito aqui em uma tensão contínua, podemos usar um diodo. Só que essa se chamará retificação de meia onda. Porque ela não tem uma onda completa. Vamos montar aqui o nosso diodo. Vamos ligar da forma correta. O cátedo e o ânico. Vamos ligar aqui. Esse é o sentido verdadeiro do diodo. Sempre deve ser ligado dessa forma. E logo teremos duas tensões. Desconectar. Teremos aqui uma saída de tensão negativa e outra saída de sinal positivo. Podemos colocar aqui uma força de trabalho. Temos aqui um mais. Temos aqui um menos. Isso aqui é uma onda, né? Meia onda, né? O diodo deixa passar toda a tensão durante o espaço do tempo do semiciclo positivo. Entretanto, durante o semiciclo negativo, não passa tensão alguma. Que esse ciclo aqui, né? Não vai passar nenhuma tensão. Por conta disso, a retificação de meia onda é de baixa eficiência. Não sendo eficaz para a maioria dos circuitos, não é bastante utilizado. Portanto, temos um outro tipo, que é a retificação da onda completa. Vou aqui fazer o esboço. Esse aqui é o nosso transformador. Aqui, 220 volts. No enrolamento primário. E no enrolamento. Repare que essa retificação da onda completa, ela precisa de um transformador que tem derivação central. Falamos disso nas aulas anteriores. Aqui, derivação central. Ok? Esse aqui será o nosso transformador. Vamos alongar aqui o cabo. Aqui, vou montar o primeiro. Aqui, vou montar o segundo. Ok? Esses dois vão formar a mesma tensão. E o neutro. E fazer o cabo aqui, dar a meia volta. E cá. Aqui, posso usar essa aguarela. Porque essa será a nossa tensão positiva. E essa aqui, será o nosso neutro. Aqui, podemos colocar o trabalho. Ok? 12 volts. Uma suposição. Essa aqui, é uma retificação da onda completa. Porque a onda, ela vem completa. Ó. É uma onda completa. Ó. Porque tem dois diodos. Note que é necessário um transformador com derivação central. né? Esse transformador tem derivação central. É uma fonte, né? É 50% usado, né? Não é assim tão eficiente, mas é bastante usado. Porque, para fazer esse circuito, sempre temos que ter um transformador com derivação central. Portanto, existe um outro sistema, que é um outro circuito mais usado. Não somente é mais usado, como é bastante usado em aparelhos. Quase todos os aparelhos que usam o sistema transformador. Assim como o sistema de retificação, usa esse mesmo sistema. Que é o sistema de onda completa, mas com quatro diodos. Ou com uma fonte de retificador. Vou aqui fazer o esboço. Da retificação completa com quatro diodos. Aqui, duzentos e vinte voltos. Ok? Aqui temos a tensão AC. Aqui também teremos a tensão AC. Para supor que seja uma tensão liberada de vinte e quatro voltos. Isso no rolamento primário. Aqui é o rolamento primário. Aliás, no rolamento secundário. Aqui é o rolamento secundário. Ok? Aqui podemos usar ponte. Uma ponte de retificadora. Assim como podemos usar quatro diodos. Eu vou explicar das duas formas. Usando a ponte de retificadora. E usando também uma outra ponte de retificadora. Com diodos. Ou em diodos. Ok? Em primeiro lugar vou usar com os diodos. Vou fazer aqui o desenho. Vou colocar aqui os diodos. E a própria junção. Ok? Prestar bastante atenção na posição dos diodos. O primeiro mudou para cá. Temos o ânido do cátido. O segundo diodo. Também deve seguir o mesmo rumo. O outro diodo. Assim. Isso em forma de estrela. Assim dizer. É um triângulo. Ok? Aqui vai entrar uma tensão AC. Que é a tensão do transformador. Ela vai entrar. Através desses dois pulos. Esses dois pulos. E aqui vamos obter um sinal positivo. Do outro lado. Que é esse lado aqui. Teremos o sinal negativo. Então, com o trabalho. Vou colocar aqui. Já teremos os 24 volts em corrente DC. Essa é a fonte. Ou a ponte retificadora. De onda completa. Com quatro diodos. É bastante usado em amplificadores. Em circuitos de amplificadores. A variedagem de som. Em televisores. E por aí em diante. Agora. Também. Pode montar uma ponte retificadora. Já completa. É uma forma de transistor. Aqui fazer o esboço. Será quase a mesma coisa. Tem aqui um transformador. Tem aqui um transformador. 220. Tem que melhorar aqui. Ok. Aqui no enrolamento. Secundário. Primeiro. Tem atenção a C também. Então. Eu vou montar aqui o meu diodo. O meu diodo. A minha ponte. Nessa entrada aqui do meio. Com o sinal de AC. Em outros. Em outros. De outros. Já vem. Simplificado. Deixa aqui. Mostrar. Melhora aí o fogo. Ok. Temos esse sinal de tensão. Esse sinal de tensão. Assim. Ó. Já vem. Aqui no corpo. Da ponte. Isso quer dizer que. Aqui sempre. Entra uma tensão a C. Se a tensão é transformador. Né. Ou a tensão a C 220. De entrar aqui. Se formos já meter 220 aqui. Vamos obter 220. Nessas duas saídas. Mas serão 220 já polarizado. Se formos já meter 12. 24. 35. Não importa. A tensão. Em AC. Queremos meter aqui. Sempre. Vamos obter. Uma outra tensão. Aqui. Já. Em DC. Uma fonte. Uma corrente. Já retificada. Ok. Então. Eu vou montar. O sistema. Colocar aqui. Vamos fazer. Vamos fazer por desenho. Vou desenhar aqui. Aqui. A tensão. A C. Então. Terei que derivar. A tensão. A C. Para essa entrada. E a outra. A tensão. A C. Para a segunda entrada. Aqui. Temos o lado positivo. E aqui o lado negativo. Desta forma. A tensão. Que iremos obter. Aqui. Nesta primeira. Saída. Positiva. Será. De fato. Uma tensão. Positiva. E o outro lado. Que é o negativo. Teremos. Uma tensão. Negativa. Isso. Já em tensão. AC. Vamos colocar. Trabalho. Ok. Teremos. Também. 24 volts. 24 volts. Em tensão. DC. Claro. Aqui. Posso colocar. Um capacitor. O capacitor. Também. Vai variar. De acordo. Com a tensão. Que vai ser liberada. De acordo. Com a tensão. Que é liberada. Que é liberada. De acordo. Com a tensão. Transformador.